Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Projeto 2 Viajantes na Estrada. E para quem ficou curioso aí agora, onde eu estou, estou localizado na cidade de Nova Petrópolis, quero manter vocês atualizados aí. Eles já estão montando já aqui a Rua Coberta, preparando a cidade para Páscoa. Então a Rua Coberta está assim hoje. Olha só, eles estão montando ali, ó, aqui ao redor. Eles já estão montando ali, conforme vocês estão vendo o carro ali, já estão montando para Páscoa. Então vai vir muita novidade por aí. Essa praça aqui vai ficar muito linda, muito decorada. Olha só, os carros estão aqui trazendo os materiais ali para deixar a Rua Coberta aí, conforme vocês estão vendo. Toda decorada com o clima da Páscoa. E vai ficar muito linda essa Rua Coberta aqui. E estou mantendo vocês atualizados aí, para vocês verem o encanto dessa cidade aqui na Páscoa, tá? Então isso aqui é mais uma atualização, mostrando para vocês que a Rua Coberta aí já está se preparando para Páscoa e que vai vir muita novidade aí no canal e que eu vou procurar registrar todos os eventos e atrações aqui da Rua Coberta para vocês, tá bom? Então se você não é inscrito, se inscreva-se no canal. E estou postando vídeo todos os dias aqui no canal, às 20 horas. Então, para você não perder nada, já se inscreve aí, já coloca no seu despertador. Todos os dias às 20 horas, vídeo novo no canal, dois viajantes na estrada. E por enquanto a praça está assim, eles estão preparando a praça aí para mais uma nova atração aí, que é da Páscoa. E vocês vão ficar por dentro de tudo, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.